Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com muita economia vamos preparar um delicioso caputino e você vai seguir o passo a passo da nossa receita, porque ela é ótima pessoal temos aqui uma xícara de água quente e vamos aqui preparar o nosso caputino uma colher e meia de pó e vamos mexer aqui muito bom pessoal, para nós fazermos nosso caputino caseiro nós iremos precisar de uma xícara de açúcar refinado se não for refinado você bate só o açúcar aqui no liquir e ele vai refinar então uma xícara dessa de 220 ml vamos precisar também de café solúvel um pacotinho de 50 gramas, se você gosta bem forte você coloca dois mas eu acho que fica muito forte, já fiz outras vezes eu achei que ficou bem forte, principalmente igual esse aqui que é extra forte vamos colocar também quatro colheres de achocolatado estou usando esta marca aqui né, dá para vocês ver qual quatro colheres de sopa bem cheia então quatro colheres de achocolatado vamos também precisar de 400 gramas de leite em pó instantâneo né leite em pó integral melhor dizendo então vai precisar da lata toda vamos ver se vai dar para bater porque está bem cheio e precisa colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio sabe por quê? para dar aquela espuminha e você coloca também uma colher de sobremesa de canela em pó não vou colocar porque a minha esposa é alérgica mas a canela em pó faz parte do capucino caseiro agora a gente vai bater para misturar todos os ingredientes aqui e vamos... já voltamos então pessoal, como nossos ingredientes são secos eu vou bater aqui na batedeira porque aqui a hélice do liquir ficou rodando somente no fundo e como todos os nossos ingredientes já são ingredientes em pó inclusive esse café só luva aqui é aquele que não é em grãozinhos né ele é bem moidinho essa marca aqui cafuso e vamos mexer aqui vamos colocar, bater bem de leve para misturar totalmente os ingredientes bate um pouco mexe aqui porque a batedeira é esse modelo aqui esse agitador não fica ralando lá no fundo né da batedeira então a gente mexe um pouco e liga de novo até agregar bem os ingredientes então pessoal, tendo agitado aqui pelo menos três vezes tá nós vamos agora vou reutilizar aqui a mesma lata de leite se você tiver alguma vasilha de vidro você coloca não vai ser o suficiente para caber tudo mas a gente já vai utilizar outra vasilha também então rendeu essa lata de quatrocentos gramas e mais esta vasilha aqui com tampa direitinho para não perder o sabor dá para usar aqui uns quinze dias e para preparar o nosso cappuccino é muito muito fácil e vamos aqui preparar o nosso cappuccino uma colher e meia ó e vamos mexer aqui a espuminha dele que delícia agora é só saborear essa delícia pessoal muito muito bom olha a espuminha dele aqui ó com esse frio tá uma delícia faça você também em sua casa bem econômico aí e tenha sempre um cappuccino aí ó de primeira linha a espuminha